Oi, tudo bem? Posso falar com você rapidinho ou rapidão? Sabe o que é? Tô precisando muito de 20 reais. 20 reais? Não, só tô necessitada mesmo, tô precisando de 20 reais, sim. Conseguiria assim, me ajudar? Aí, olha, vou até te fazer uma proposta. Se você me der os 20 reais, a gente dá um pulinho aqui no motel. Pulinho no motel? É o motel aqui, ó. 20 reais. Dá um pulinho, é? 20 reais aqui. Você tem? Ai, que bacana. Ah, isso é um fofo. 20 reais. 20 reais. Um pulinho no motel. Isso. Vamos lá? Não. Você quer de mão dada? Pode ser? Vai. Não. Pula. O pulinho, um pulinho. Pula, pula, criatura. Pula, o aviso é o dono. Ferido, acorda. Eu falei um pulinho no motel. Um pulinho, vai, pulinho, pulinho. Não, a gente vai lá no motel? Não, a moça é moça, não entende nada. Dá licença, não vou mais perder meu tempo com você, hein? Não vou, mas eu não vou devolver dinheiro nenhum. Dá licença. Dá, dá licença. Ai, que embolada. Vamos rir. Oi. Oi, tudo bem? Tudo bom? Posso falar com você rapidinho? Bom, já vai falar bem rápido, porque eu tô com bastante pressa, tá? É que eu sei que puli do seu cabelo. É, assim, eu preciso muito de 20 reais. Sério, de verdade. Eu preciso de uma ajuda. Desculpa, que eu não tenho condição de te dar agora. Não, então. Mas, na verdade, não seria dado, né? Seria uma troca, assim, né? Que tipo de troca? Ah, sim, você me arruma uns 20 reais e aí a gente dá um pulinho ali no motel. Aqui o motel, aqui, ó. Dá um pulinho no motel. O que você acha? É que eu meio que tenho namorada. Ah, poxa, mas ninguém sabe. É rapidinho. Tá aqui do lado também, né? Tá aqui. É aqui? Tá, obrigada. Vamos lá, pode ser? Você vai querer desmandada? Vamos lá. Vai. Um, vai, vem comigo. Pula. 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 Não, eu falei um pulinho no motel. Vamos pular, vamos pular. Não, não o quê, meu filho? Querido, eu não falei pra você que ia no motel. Você tá aí, ó, interpretando muito mal, muito mal. Você é muito mal. Eu não quero nem saber. É que tu tá, meu filho? Vou ao lugar e você não falou que tava prometido. Agora tá querendo correr atrás de mim. Quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube e se divirta. Tchau.